Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como interromper o recebimento de respostas em um formulário criado no Google Forms. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um formulário criado no Google Forms que eu já utilizo esse formulário para a criação de outros tutoriais, tá? Coloquei aqui algumas perguntas, se por acaso você ainda não sabe como criar um formulário utilizando o Google Forms, eu vou deixar um card aqui em cima e também o link no box de informações do vídeo que mostra como criar um formulário, tá bom? E aqui no canal eu também tenho uma playlist com vários vídeos sobre o Google Forms que mostra aí como você escolher o tipo de pergunta, como criar cada tipo de pergunta, guia configurações, enfim, tá bom? Vou deixar também no box de informações e um card aqui em cima. Criei o formulário, compartilho com outras pessoas e elas começam a responder esse formulário. Mas pode acontecer de, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa e preciso somente de 100 respostas, eu já tenho essas respostas, não quero mais receber respostas para esse formulário. O que eu faço? Eu entro em contato com as pessoas que receberam o link e ainda não responderam, para que elas não respondam? Inviável, né? Ou então eu tenho formulário para inscrição de mentoria, para inscrição de aula particular e vou entrar de férias ou não vou mais oferecer esse serviço, não quero mais receber respostas. Então eu bloqueio o recebimento de respostas. Como que eu faço isso? É muito simples. Venho na guia respostas, aqui na parte da direita eu tenho esse botão aceitando respostas. Vejam que ele está habilitado. Enquanto ele estiver habilitado, todas as pessoas que tiverem acesso ao link desse formulário vão conseguir responder o formulário, tá? Não quero mais receber nenhuma resposta. Eu venho aqui e desabilito. Ó, ele fica com essa faixa vermelha. Não está aceitando respostas. Então por mais que a pessoa tenha acesso ao link desse formulário, quando ela clicar ela não vai conseguir responder. Vou mostrar aqui para vocês o que que acontece, tá? Não está recebendo respostas. Vou no modo de visualização e vejam que aparece aqui, ó, a informação para a pessoa que acessou o link. O formulário Reflexão, História em Quadrinhos não aceita mais respostas. Entre em contato com o proprietário do formulário, se você achar que isso é um erro, tá? Então a pessoa vai ter que entrar em contato com a pessoa que compartilhou o link para avisar, olha, não está aceitando respostas, tá? E aí a pessoa dá uma justificativa ou se ela bloqueou o formulário por engano, ela pode desbloquear, tá bom? Então é simples assim para você bloquear o recebimento de respostas de forma temporária ou definitiva em um formulário criado no Google Forms. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, deixem nos formulários que eu procuro responder o quanto... deixem nos comentários, desculpa, que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo e o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada! Tchau!